Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te levará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos índios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O loei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Farta-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem e ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a ordem e ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tua estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com ódio. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tua estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com ódio. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tua estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com ódio. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Não só hoje, mas para todos sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Não só hoje, mas para todos sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Boa tarde, amigos do canal Orai Sem Cessar. Quero ler aqui um versículo, compartilhar um versículo com os irmãos. Nessa oração do meio-dia. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, meu amigo e minha amiga, você que tem lutado com o problema familiar, que a gente tem se citado, hoje um dos maiores problemas no âmbito de família, filhos, pais, são vícios, droga, bebida, más companhias. A mãe e o pai, que o filho sai e eles não sabem se ele vai voltar, devido aos vícios. Tem o lado de cada um casal, que hoje o Brasil é campeão em divórcio e separação. Porque hoje as pessoas já não são como antigamente, nas épocas dos avós, bisavós. As pessoas não têm tanto temor a Deus, não têm o temor a mulher não tem o temor do marido, o marido não tem o temor da mulher. E às vezes vivem naquele pé de guerra, brigando, se xingando, dentro de casa. E os filhos vendo tudo. E é o que tem acontecido no Brasil, o retato do Brasil. E aí os filhos crescem, crescem revoltados. E é onde surge o amigo, aquela amiguinha, que faz o convite para o mundo. Da perdição, do alcoolismo, das drogas. Então uma coisa, outra começa lá de baixo. Porque nada começou lá de cima, o problema não é de baixo. Desde a criação, você vem criando seu filho, sua filha. Às vezes não pede guerra dentro de casa. Ou às vezes não teve tempo dos filhos, ficou trabalhando, trabalhou a vida inteira e o filho cresceu. De qualquer jeito. E virou o que virou. Acontece o que está acontecendo. Mas, Deus está falando Que o anjo do Senhor é sentinelo ao redor daqueles que o temem e os livram. Então, Ele é a sua sentinela. Ele envia os teus anjos para te abençoar, para te guardar. E o que você fez, talvez, dê as consequências. Às vezes, Às vezes, a sua vida É uma consequência do que você fez e plantou lá atrás. Então, o que acontece? Você tem que plantar agora. Igual a gente tem feito oração todo dia. É semente. A árvore, ela não nasce sem a semente. Ela nasce, veio da semente. Então, Você tem que plantar. Tem que começar a germinar agora a fé. Semente da fé. Entendeu? E aos poucos, Como foi dito na oração da manhã, Deus vai abençoando tanto que as pessoas Ao seu redor, Vão querer esse remédio. Que é Jesus. Ele é o santo remédio. É um remédio que não falha. Então, às vezes, Desde que seu filho, sua filha pequena, Você plantou só coisas ruins. Xingava. Ah, menino. Menino atentado, não sei o que. Dando cada nome. O seu marido, a sua esposa. Eles falam, trocam muita farpa um com o outro. Xingam. E a partir de hoje, Você não vai fazer isso mais. A partir de hoje, Você vai estar fazendo como todos os dias. Você está plantando a semente. Do bem. Germinar a semente. Vai aguar ela todo dia. Que é com as orações. Então, é um exercício. Todo dia a gente está fazendo exercício. De que? Da oração. A meditação. A entrega ao Senhor Jesus. Porque se você entregar a sua vida nele, O mais ele fará. É só você entregar a sua vida, o seu caminho. Pronto. Entregou a sua vida, o seu caminho. Acabou. Não tem erro, gente. Não tem erro. É simples. É igual a matemática. Um mais um é dois. É simples. É só entregar o seu caminho. Confia nele. E o mais ele fará. É bem explícito. O versículo bem direto. Então, você que brigava com o seu filho, com a sua filha, xingava. Hoje você não vai fazer isso mais. O seu marido, sua esposa. No trabalho, com seus colegas. Então, as pessoas têm que ver essa mudança. Que eles vão querer do remédio. Agora, vamos supor, você foi no médico. Vamos supor, um cirurgião plástico. Aí chegou lá, a cirurgia deu tudo errado. Ficou tudo feio, a barriga. Aí, você encontra com a sua amiga. Seu amigo. Ah, quem sabe bem você fez a cirurgia assim, assim, plástica e tal. Aí, você vai mostrar. Estava cheio de cicatrices. Aquela coisa mais feia. A pessoa vem querer ir. A pessoa fala, opa. Não vou de jeito nenhum. O que é isso aí? A pessoa não vai, hein? Entendeu? Isso é um exemplo, né, médico. Mas tem vários outros exemplos. Entendeu? A pessoa não vai falar, não. Eu não vou para ficar desse jeito, não. Agora, quando você vai lá. Tem um médico que é 100%. Faz cirurgia plástica. A pessoa, deixa eu ver como ficou. Nossa, parece que nem fez cirurgia. Nem marca ficou. Nossa, não. Passa o contato dele. É assim. E no mundo espiritual não é diferente. As pessoas só vão te respeitar. Só vão te obedecer o seu filho. Quando eles veem Jesus em você. E ele está garantindo aqui. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, ele é a sua sentinela e além dele te livrar, você que teme, ele vai livrar todos ao seu redor. Por causa de uma oração que você faz aqui, um familiar seu, uma pessoa que você ama, é livrado de um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, é livrado da morte. Talvez é que o pessoal morrer ali, ó, hoje. Já foi anulado ali aquela morte. Por quê? Porque você está orando. Então, há muito poder na oração. Há muito poder na oração. Então, vamos continuar buscando. E que você venha ser o remédio de as outras pessoas. Ao seu redor, dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, você tem que ser o remédio. As pessoas têm que ver esse remédio que é Jesus em você. Porque senão, você nunca vai ganhar seu parente. Você está orando, mas aí daqui a pouco você começa a xingar ele. E aí, como que você quer ganhar essa pessoa? Como que ela vai parar de beber? Como que ele vai sair das drogas? Como? Aí, se o seu marido, se a sua esposa volta para casa, aí fica um dia, dois dias, uma semana de boa. Depois, semana que vem, você começa a xingar ele ou começa a xingar ela. Então, eu me curo. Aí, depois, eu vou curar as outras pessoas. Porque se eu não resolver o colhimento de você, você não ganha seu parente, você não ganha seu marido, sua esposa, você não ganha ninguém. Então, é nessa fé que nós vamos orar agora. Para que você seja o remédio. Que você seja a solução. Que eles veem Jesus em você. E assim, quando menos espera, está aí seu filho batendo na porta, não é? Voltei para casa. Aí, de repente, daqui uns dias, você está em casa e seu filho está aí. Dez horas da noite, ele está em casa. Onze horas, ele está em casa. Ah, ele foi dormir, mas como assim? Ele não saiu hoje. E é isso que está acontecendo. Deus, ele está operando. Deus, ele está incomodando. É assim. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Você é um abençoado. Você é um abençoada. Você é benção na sua casa. Você pode tudo. Meu Deus. Que assim seja na vida de cada um. Nós falamos um pouco sobre esse assunto na oração mais cedo. E agora, de novo, é o nosso coração. É porque tem pessoas que ela está preocupada com tudo ao seu redor. Mas ela não está preocupada com ela. Porque se o Senhor trouxe ela aqui, É porque ela vai ser o remédio da casa dela. Ela vai ser a esperança. Ele vai ser a esperança. Mas para isso, Ela tem que mudar ela primeiro. Ele tem que mudar ela primeiro. E assim, Será notória a mudança. E assim, O marido volta para casa. A esposa volta para casa. O filho vai sair das drogas. Vai sair da bebida. A filha vai sair da prostituição. E tudo ficará normal. Porque o remédio funcionou nela. E ela vai passar o remédio para os outros. Então, que assim seja, meu Deus. Na vida desse amigo, dessa amiga. E que todos os projetos dela, meu Pai. Familiar, sentimental, financeiro, saúde. Todos os projetos. Venham se cumprir, meu Pai. Venham se cumprir. Porque nós estamos pedindo. Estamos insistindo, meu Pai. E nós sabemos que o Senhor tudo pode. Tudo pode, meu Pai. Porque essa vitória que essa pessoa pede, Seja na vida sentimental, na família, No casamento, Na empresa, no trabalho, Na saúde. Na verdade, na verdade, Já foi tudo levado, meu Pai, naquela cruz. Todo o peso, meu Pai. Toda a maldição. Toda a inveja. Todo o fracasso. Toda a derrota, meu Pai. Tudo isso foi levado na cruz. Quando o Senhor morreu nela, meu Pai. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as nossas dores, meu Pai. Na tua palavra, fala isso. O Senhor levou tudo, meu Pai. Então, meu Pai. Por direito, como os filhos, meu Pai. É que nós te pedimos, meu Pai. Como herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha, meu Pai. E dá aquilo que é nosso direito, meu Pai. Que é a família abençoada. Que é o casamento abençoado. Que é as finanças, o trabalho, a saúde abençoada. Que tudo venha a ser perfeito, meu Pai. Porque tudo isso, meu Pai. Todos os problemas foram levados na cruz, meu Pai. Então, não tem o porquê essa pessoa sofrer, meu Pai. Ah, meu Pai. Então, que o Senhor faça acontecer, meu Pai. A mudança. A diferença. E traga, meu Pai. Tudo aquilo que é nosso direito, meu Pai. Que não existia. Venha passar a existir, meu Pai. Na vida de cada um, de cada uma. Neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso aí, minha amiga, minha amiga. Vamos crer. Vamos ter fé. Vamos insistir. Vamos persistir. Que a vitória já é sua. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.